Olá, vamos resolver mais três problemas que foram enviados lá pelo Google Forms. O primeiro deles pede para você determinar o valor de p de 5, dado o seu p de menos 5, considerando um polinômio genérico de nono grau. A princípio, você pensa que esse problema é muito difícil por se tratar de um polinômio de nono grau, mas o que você pode fazer é simplesmente definir o seu p de 5, uma vez que você quer encontrá-lo. Então você ficaria com a 5 elevado a 9, mais b 5 elevado a 5, mais c vezes 5, mais 3. Isso é o que você quer encontrar. Por outro lado, o que você tem não é muito diferente disso, né? Perceba que você vai sempre ter o sinal de menos agora, associado a cada um desses coeficientes, menos c 5 e continua com o seu mais 3. E a diferença é que o p de menos 5 está bem definido, né? O enunciado nos disse que vale 17. Bom, então você percebe que seu problema na verdade reside ali naquela expressão em A, B e C, e portanto seria muito bom se eu conseguisse isolá-la. É exatamente o que eu vou fazer aqui nessa expressão. Então, se eu jogar esse 3 para o outro lado, eu vou ficar com 14. Só que como essa expressão toda está multiplicada por menos, eu poderia fazer assim, né? E daí você vai acabar concluindo que a expressão em A, B e C, na verdade, vai valer quando? Menos 14. E bom, se ela vale menos 14, eu posso substituir esses primeiros valores aqui em cima por menos 14 mais 3. Com isso, a resposta do seu problema para calcular o p de 5 é menos 11. E finalizamos o primeiro problema. Bom, o segundo problema versa sobre geometria plana, triângulos e circunferência. Então, ele te dá uma figura com raio bem definido, que vale 5. Fala também que a distância dos pontos A e B vale 8. Pede para você determinar o comprimento do segmento BC. Nesse caso, vamos chamá-lo de X. Então, é uma teoria bem básica de circunferências e triângulos que, quando você tem um triângulo com um de seus lados sendo igual ao diâmetro, o ângulo oposto a esse diâmetro vale 90 graus. Então, você tem um triângulo retângulo. Se você tem um triângulo retângulo e a que também vale raio, você já tem o Pitágoras. E mais do que um simples Pitágoras, você tem um triângulo semelhante ao triângulo famosíssimo de vestibulares e provas, que é o triângulo 3, 4 e 5. O que você fez, na verdade, foi tomar um triângulo semelhante, uma razão de semelhança 2. Então, perceba que, na verdade, eu cresci linearmente duas vezes todos os lados anteriores que eu tinha. Portanto, o X, sem precisar fazer o Pitágoras, vai valer quanto? Ora, você tem o lado 10, o lado 8 e está faltando o lado 6. De fato, se você fizer 10² igual a 8² mais X², vai ver que o seu X vai ser 100 menos 64 e eu extraio a raiz disso. Raiz de 36, isso dá 6 centímetros. Então, para a sua resposta ficar corretíssima, é interessante você colocar a unidade de medida. E quando essa unidade não estiver explicitamente expressa, é interessante você colocar unidades de medida de forma totalmente genérica. Porque daí você poderia trabalhar com metros, centímetros, decímetros, enfim. E agora, vamos para o último problema. Esse aqui é um pouco mais desafiador. Mas não deixa de ser fácil. Então, considere no plano cartesiano a circunferência λ. É importante que você não tenha medo dessa expressão dada, porque ele já diz a você que trata de uma circunferência. E só por aí, você já poderia escrever três coisas. A primeira delas é dizer que o M vale 4. A segunda delas é dizer que o N vale 0. E o último cenário é que você vai manter o K mesmo, não tem muito a Z. Bom, se o M vale 4 e o N vale 0, você consegue trabalhar. Agora, por que o M vale 4? Numa circunferência dada pela sua equação geral, o coeficiente associado à potência quadrática de X tem que ser igual ao coeficiente da potência quadrática de Y. Em suma, o que tiver ali no Y² de coeficiente vai ter que aparecer no X. E além disso, em equações gerais de circunferência, você nunca vai ter o termo XY. Por quê? Porque uma circunferência essencialmente não pode ser rotacionada de modo a gerar outras circunferências no plano 2D. E o K, você não tem muito o que fazer com ele, ele está mais relacionado ao raio dessa circunferência. Então, portanto, o seu N vale Y, porque circunferências rotacionadas no plano 2D não geram figuras diferentes. E o M ser 4 é porque o seu coeficiente de Y² tem que ser igual ao seu coeficiente de X². Com isso, você pode reescrever a sua circunferência λ da forma que se segue. Então, 4X2 mais 4Y2 mais 16X mais 2K mais 3. E aqui você vai ter de fazer completar quadrados. Então, você pode colocar o 4 em evidência. X² mais 4X mais 4Y² mais 2K mais 3. Isso é igual a 0. E, bom, aqui seria interessante você ter um 4X acompanhado de um 4. Só que quando você faz essa modificação aqui dentro desse par de parênteses, você vai precisar conservar a igualdade. E só dá para fazer isso. Você pode ir lá completar o seu quadrado. Só que da mesma forma que você está acrescendo do lado esquerdo 16, você tem que subtrair para manter a igualdade anterior. E continua com os demais termos, né? Agora, você tem um 4 que está multiplicado por X mais 2² mais 4Y² mais 2K menos 13. Tudo isso é 0. O que eu vou fazer aqui é passar esse termo para o lado direito e dividir a equação por 4. Vou ficar com X mais 2² mais Y² igual a 13 menos 2K sobre 4. Lembrando que isso aqui tem que ser R². Daqui você sabe que o K tem que ser menor do que 13 sobre 2. Certo, então vamos passar para uma próxima página já com a nossa equação bem definida. Uma informação adicional ali do enunciado muito importante é que a circunferência λ é tangente àquela equação dada por 4X mais 3Y menos 12, né? Bom, vamos considerar então a reta R sendo 4X mais 3Y menos 12, a reta tangente, a λ. E você vai ter que concordar comigo que a distância de R até o centro de λ é igual ao raio. Tendo que o centro de λ é dado por menos 2 e 0 e a distância da reta R até o centro é uma distância de ponto a reta em que você vai substituir, olhando para essa equação, o X pelo ponto de análise e o Y também pelo ponto de análise. E aí você vai ter que ainda dividir por 4² mais 3². Isso é o raio, só que o raio também está definido como raiz quadrada de 13 menos 2K sobre 4. E voilá, agora você consegue definir K, né? Porque você tem uma equação de uma variável que é justamente nele. Então, ali do lado esquerdo você vai ter menos 8 ou menos 12, o módulo disso vai acabar sendo 20. E aqui embaixo você vai ter raiz quadrada de 25. Então, isso vai dar 4, tudo igual a raiz quadrada de 13 menos 2K sobre 4. Bom, eu elevo ao quadrado para que eu me livre dessa raiz quadrada. Você vai ficar com 16 vezes 4 igual a 13 menos 2K. E o K vai ser igual a 13 menos 64 sobre 2. Isso vai ser equivalente a menos 51 sobre 2. E bom, com isso você consegue definir o valor do R, né? Porque o valor de R vai ser simplesmente 13 menos 51 sobre 2 vezes o menos 2, dividido por 4. Então, fazendo as continhas de padaria, você vai ter 13 mais 51, vai dar 54, dividido por 4. E bom, isso vai dar raiz de 16 e dá 4. Então, seu raio vale 4 e você definiu a equação da sua circunferência com sucesso. Agora vamos avaliar as alternativas. Então, o ponto 2K sobre 3N é interior a λ. Nós sabemos que a equação da circunferência é X mais 2² mais Y² igual a 16. E o ponto a ser avaliado é o 2 terços de K. Só que o K é menos 51 sobre 2. E a ordenada dele é 0, né? Pelo fato do N ser 0. Então, na verdade, o seu ponto de análise vai ser menos 17, 0. Como você faz para avaliar se esse ponto está dentro ou fora? Basta você substituir esse ponto ali na equação da circunferência e ver se o lado esquerdo é maior do que o lado direito. Nesse caso, você vai ver que de fato ele é. Então, vamos organizar melhor aqui o espaço de trabalho. Agora que você já sabe da equação da circunferência, fica mais fácil trabalhar. Então, você já sabe também do ponto. E daí, vamos lá, né? Você vai ter menos 17 mais 2² mais 0² igual a 225, né? Isso claramente é maior do que o 16, logo, na verdade, o ponto menos 17, 0 é exterior à λ. Uma outra maneira de você chegar à mesma conclusão é tomando a distância do ponto de análise até o 100, menos 2 e 0. Isso aqui, claramente, vai dar 15 e é maior do que o raio. Então, você pode avaliar das duas formas, com raio ao quadrado, 16, ou com raio normalmente. Maravilha! Então, isso aqui é falso. λ intercepta o eixo das ordenadas em dois pontos se mete. Opa, para interceptar o eixo das ordenadas, o meu x tem que ser 0. Se o meu x é 0, vou ficar com 0 mais 2² mais y² igual a 16. Então, meu y vai ser mais ou menos raiz quadrada de 16 menos 4. Isso é mais ou menos raiz de 12, que é o equivalente a 2 raiz de 3. E, de fato, você tem dois valores simétricos em relação ao eixo x. Um está acima, em 2 raiz de 3, e o outro está abaixo, em menos 2 raiz de 3. Então, essa aqui é a verdadeira. Depois, você tem que λ tem a abscissa máxima igual a metade da ordenada máxima. E, bom, para esse próximo item é mais fácil só desenhar a figura normalmente. Então, você tem a equação de circunferência já bem descrita. Então, dentro em menos 2, 0 e o raio igual a 4. Então, você poderia pensar que o dentro está aqui. E a circunferência, basicamente, vai terminar ali no 2. Então, aqui você está falando de um ponto igual a 2, 0. Uma vez que aqui é menos 2, você tem um raio igual a 4. Então, mais 2 você chegaria na origem. Mais 2 você chegaria no 2, 0. E, bom, esse outro ponto seria o ponto de ordenada máxima. Ele seria igual a menos 2, 4. E, de fato, a abscissa máxima, que vale 2, é igual a metade da ordenada máxima, que vale 4. Metade de 4 é 2, portanto, isso aqui é verdadeiro. E a sequência correta é fvv. Se você tiver alguma sugestão de problema interessante que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, acesse a descrição do vídeo e faça a sua sugestão lá pelo Google Forms. É isso e até mais. É isso e até mais. É isso e até mais.